Antes que ele se machuque Muito top lá, beleza? Então bora logo se apressar aqui Então, beleza? E vamos nessa Em breve nós chegamos O Peter só falou assim Em algumas quadras chegaremos Nossa! Nossa, brincadeira, ó, galerinha Em 500 metros A gente vai estar chegando aqui, beleza? Pra nós estarmos continuando aqui A nossa série incrível aqui Que eu sei que vocês tanto gostaram aqui Galera, o primeiro episódio aqui bombou Então vamos nessa aqui Bora aqui, simbora Falta pouquinho ali, ó Logo naquele prédio ali debaixo, ó Beleza, ó E tal como a gente sabe como andar aqui, ó Eita Beleza, chegamos Maravilha, chegamos É aqui, ó É pra cá? Ah, não, é aqui nessa porta, ó Tá bem escondido aqui o laboratório, né? E beleza Desculpa se o ódio estiver meio ruim E, galera, desculpa a minha voz também Eu tô bem gripado, beleza? Então bora aqui, simbora E é isso Já compartilha esse vídeo com seus amigos Para fortalecer o canal Beleza, pessoal? Então, beleza Vamos nessa aqui Que eu tô com o nariz tampado Desculpa aí, pessoal Se ficar com um negócio Vamos ver agora, então O que tem aqui atrás O que vai aparecer Uau! Você começou sem mim A diretora do conselho vai chegar logo Tudo bem, Parker Eu inventei o equipamento Consigo me virar Nossa Vixe Vixe Oh, não Ah, não é melhor abortar? Ainda não Nossa Vai estar explodindo tudo Nossa Calma aí Doutor Octavius Você tá bem? Outro contratempo Mas falta pouco Alguém se feriu? Não A culpa é toda minha Os níveis foram além do esperado De certo modo É um progresso bem positivo O cheiro não é tão positivo Garanto que na próxima fase Não se precipite tanto Não podemos falar disso Em outro lugar? Vamos mudar Porque o cheiro tá forte Chegamos atrasados Isso que deu Vixe Meu outro Meu outro Outro emprego Verifique o braço Vamos ver então Que vai descobrir Que a gente vai Vamos mover Ah, a gente não consegue Mover direito o braço Beleza Então, beleza Vamos então vir pra cá Tá, é aqui Ah, é aqui Beleza Aí eu acho que é aqui Que nós vamos tá arrumando Octavius Industrials Industrials Octavius Industries Ou seja, Indústria Do Octavius Aqueles Ah, deve ser mesmo Vamos nessa aqui Pra cá A gente tem que arrumar aqui O curso do controle Auxiliar danificado E conecte o motor auxiliar E controle de Controle de vantagem Do controle de vantagem Beleza O controle de energia Do braço Está danificado Beleza, gente Crie uma conexão Entre peças individuais Verdes e a peça final Laranja Pressione X Para continuar Beleza Então vamos em aqui Nós temos que Ir vir até aqui Ligar até aqui Beleza Será que a gente consegue Mudar isso aqui? Não Não, a gente não consegue Porque tá bloqueado, pessoal Então a gente pode Colocar por aqui Clica no X Beleza Eu vou selecionar isso aqui E vamos girar aqui No L2 Pronto, conectou Bora mais uma vez Colocar Gira novamente Vixe Ah, tá Beleza Entendi, entendi Beleza Vamos ver agora Isso aqui Agora coloca isso aqui Esse retinho aqui Agora coloca esse aqui Agora bora já girar Aqui Beleza Já coloca isso aqui também Retinho Já gira Beleza Aí deu certinho Velho, eu tô achando Que tem alguma coisa Ah não, tá certo Nem percebi Pronto Já conseguimos consertar aqui O componente preparado Beleza Agora então bora arrumar aqui Outra parte Tudo bem Tenho que redirecionar Controle auxiliar Algumas peças só permite Conexão por direções Específicas Beleza Então vamos vir aqui E agora o que a gente vai fazer Beleza Eu clico aqui no X Ah, aqui ó Mostra certinho Os específicos Então beleza Tá, vamos ver se a gente consegue Aqui, pessoal Vou pegar esse aqui Beleza Beleza, conectou Vou pegar esse aqui Normalzinho aqui Vou pegar esse normal aqui Pra gente não gastar muito Acho que pra gente colocar aqui Beleza Vamos vir aqui Acho que é aqui, ó Beleza A gente já coloca esse outro aqui Boa Agora a gente já vem aqui Coloca esse aqui, ó Eita A gente tá pró, hein Deixa eu colocar mais um desse aqui, ó Coloca o normalzinho aqui E pronto Deu certinho, ó Fizemos uma boa ligação Tá bom E agora? Consegui fazer a ligação Agora vamos lá aqui por último E agora Recalibrar a tensão Para configurar o controle de voltagem Você também deve cumprir seus requisitos de carga Beleza Então beleza Acho que aqui nós temos que colocar Ali, ó Aquele vermelho ali já é negativo Já vamos colocar, né Porque também tá na cara, né Eu acho que fica mais fácil Pera aí Ou não É negativo mesmo Acho que é negativo mesmo Beleza Vamos colocar aqui mais dois Voltar em real dois Isso Isso Nem sei o que eu tô fazendo aqui Beleza Coloca esse aqui Vamos ver se vai dar certo, pessoal Tô vendo aqui na cagada Mas vamos Conectou Não deu certo Tem algo de errado, velho Tem algo de errado Vamos trocar isso aqui, ó Pera aí Será que é Dois A gente ia precisar de mais Negócio de dois aqui, ó Acho que aqui Beleza Pronto Aê Deu certo Confunde isso aqui, velho Isso aqui confunde Beleza Sucesso Já terminamos aqui Minas missão Curso de controle Auxiliar Sucesso, sucesso, sucesso Maravilha Instalação concluída Boa O pilote concluído Maravilha, galerinha Vamos ver se deu certo Vamos só Testar o braço Pronto Agora tá ótimo A gente não conseguiu Até aqui, ó Pronto Vamos sair aqui Agora bora procurar O doutor vem testando Novos materiais Pra próteses Trabalho Ah, então vamos revisar Então logo o trabalho Aê, na espada de correr aqui Se a gente não correr É muito boa a animação Aqui do jogo, velho É aqui É aqui Ouvi Obrigado de novo Por essas revisões anônimas A revisão por pares É a base da grande ciência Vamos ver o que ele vai falar Sabe, ao me preparar Para o próximo teste Alguma coisa ficou martelando Na minha cabeça Esse é mesmo O melhor método Pra próteses de membros É, a gente é bom Que bom que aqui O Peter é esperto, né Vamos ver aqui Absorção de substâncias desconhecidas Combine um padrão O doutor tava testando Um material de contato novo Pra prótese Beleza Então seu objetivo É identificar substâncias Desconhecidas Por seus espectros De absorção Beleza Então acho que a gente vai vir aqui Acho que a gente tem que colocar O mesmo ali, pessoal Tá, beleza Acho que é o mesmo daqui A gente já vem aqui Ó, move pra cá Aê, pronto Ah, eu nem li Eu deveria ter lido, velho Tá, pronto Esse aqui Beleza Agora nós vem aqui Pega esse daqui, ó De três Ah, esse aqui mesmo Esse aqui mesmo Acho que é só isso Opa, maravilha Foi facinho isso daqui Substâncias identificadas Beleza Pronto Um pouco de hidrogel E polímeros Forte, mas tem muita impedância Melhor a foto do doutor Procurar outro material Melhor mesmo Você é esperto, Peter Então beleza Então acho que agora A gente já terminou Ah, não Sai do laboratório Beleza Vou dar o fora daqui Antes que pior ainda mais As coisas pro doutor É verdade Ali ó, tem um negócio ali ó Peraí, vamos ver aqui Estamos tentando melhorar O hardware da prótese O que que é isso aqui? É melhor eu revisar O que o doutor anda desenvolvendo E conferir o trabalho dele Nossa, aqui é o trabalho dele Essa ação permite Trabalhar projetos de circuitos Ganhar experiências E outras recompensas Ah, beleza Então vamos voltar aqui Senão isso daqui já atrapalha demais Tadeira Bora, bora, bora Antes que dá ruim, pessoal Bora que antes dá ruim Bora abrir a porta Pronto, saímos do nosso Outro emprego aqui Pessoal, agora vamos Ah, aquela hora que o Peter entrou Ele veio pela saída lá de cima É óbvio Ninguém pode saber Que ele é o Homem-Aranha Mas beleza, pessoal Enquanto isso aqui Então vamos lá Só te pulo no meio E tal, tal, tal E bom, pessoal Lembrando Já compartilha esse vídeo Com seus amigos Deixe seu like Com esse episódio aqui Meus amigos Tá incrível, beleza Pronto Nossa, nosso uniforme Tá todo rasgado, velho Beleza, bora Vamos ver o que vai acontecer agora Meu outro, outro emprego Concluído Beleza Acho que nós podemos ter feito Até nesse episódio Outro episódio lá Opa Ah Yuri É Yuri Na Riker não Nossa, amigo É digno de tratamento VIP Ó, vamos ver o que vai falar Vamos ver o que eles vão falar Ah Tá com o Escórtion O Electro e os outros Ah Do Fisk lá Pode passar na delegacia Tô com um problema Que suas habilidades especiais Podem resolver Por você, Yuri Qualquer coisa Eu tô a caminho Beleza Então vamos lá Pra delegacia então Algo de bom Não tá acontecendo Só pra ser de nós aqui Beleza Nossa, velho Eu sou ruim No último episódio Até que eu tava melhor Ó Pronto Beleza Beleza Vamos ver Errado, errado, errado Errado Duas vezes Duas vezes Vencedor do Brilho Brilho Antigo editor do Clarice Beleza Galera Galera Se eu ficar às vezes quieto É porque eu tô escutando Beleza Pessoal É verdade Aqui é Spiderman Esquece Você é policial Advogado Talvez um repórter premiado Com décadas de experiência Como eu Ah, não Eu sou encanador Ah, ótimo Então conserta Minha privada E cala a boca Olô Caraca O bicho já mandou logo Cala a boca Vamos Nossa, difícil Ai, ó Nossa, o negócio da polícia é grandão Beleza Pronto Estamos aqui É Bem engraçado o jornal É jornal aquilo ali Sei lá Tá aí também Vamos ver o que vai acontecer A Yuri aí, ó E a Yuri Pela primeira vez Aqui tá aparecendo a Yuri Aqui Ah, não Já apareceu outra vez Verdade Caraca Ah Ah Mas vale a pena, né Valia Até uma hora atrás O sistema caiu Na cidade toda Cada torre Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central E aí as torres saíram do ar Vixe Coisa do Fisk O que é que é isso? Depois vejo isso Agora precisamos consertar essas torres Rápido E você me chamou? Ah, que fofo Romântico Eu só chamei alguém confiável E os sinais foram bloqueados E ninguém sabe como arrumar Uh Adoro um desafio Se quebrar algo Vou cobrar Mas eu sou confiável Eu não tô com dinheiro Mas eu sou confiável Mas sim Beleza, então a gente vem pra cá Trocaram as bandas de entrada Que sutil Que estranho Pronto Rapidão foi Só mexer com os botões Beleza Ah, ali ó Tem uma invasão ali ó Bora, bora Bora Aí ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Bora, bora cuidar Bora cuidar Bora cuidar Ah, é ladrão, é ladrão Será que são eles que estão Prazer naquilo lá? Ah, que romântico Ok Bora Toma Inimigos com armas corpo a corpo Bloqueiam a maioria dos ataques Mas são vulneráveis E ataques e lançamentos aéreos Teias e objetos arremessados Toma, toma Toma Toma, toma Ai, te protege, ó Ixi Toma, toma 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 E Pou Nossa, errei Nossa, olha isso Olha isso Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Aqui ó Pou Já era Pou Pronto Aí ó Invasão Combate Beleza Vistas de crime Ah, tem isso aqui Terminou Pronto Bora 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 Seu detetive favorito Experiente Durão E adorável Tá na cidade Quê? Não, não Você prometeu que não faria nada Agente Spider Por favor, não Onde que tá, velho? Onde que tá? Ah, tá Pera aí Ah, tá pra cá Aqui ó Ah, não Nossa, tá longe Ah, não tá tão longe assim Beleza Bora usar então Nossas teias Especiais É, velho Eu ainda tenho que aprender a lançar bem ainda Bora Aqui ó Tá ali atrás Tá ali atrás Aqui ó Pronto Chegamos Nossa, que tenso Galera, como eu falei Às vezes quando eu ficar quieto É porque eu tô vendo aqui a história Como tá acontecendo Beleza E é bom que não tem nenhum barulho pra vocês também Toma Brutamontes Bloqueia seus ataques corpo a corpo Os teias e objetos arremessáveis para lançar Toma, 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 toma Toma, toma Toma Aqui é o Homem-Aranha, filho Esquece Aqui é o Homem-Aranha Aqui ó Spider-Man Nossa Tá, pega Ah, aqui é brincar de lutinha Gostei dessa Toma, toma Toma, toma Toma Gostei dessa Nossa Rapaz Você é forte, hein Cara Toma, toma E aí Acabou minha teia Nossa 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 Brutamontes Toma, toma Toma Aê Toma Nossa O cara ainda vai viver ainda Toma Nossa 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 Toma Pelo menos um já foi Nossa O cara vai me derrotar, velho Toma Nossa, velho O cara é forte, velho Tá pior que o vilão Toma Aê Depois de um ano consegui Vé, fiquei até quieto Véi, fiquei até quieto Solta Salve a refém Antes que o tempo acabe Use ele para mirar E R1 Tome Tome Rapaz, nunca se envolva Com a espada 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 Eu sabia que o Jameson estava errado Você é meio estranho Mas tem bom coração Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha Claro que sim Mas só para garantir Tem um lugar chamado Centro Festa Eu sei Não quero caridade Eles fazem as melhores panquecas da cidade Juro Minha mãe costumava fazer Não como panquecas Faz muito tempo Vou dar uma olhada Beleza Viu, demos uma boa dica Obrigado por me chamar de gatão Aqueles É aranha Sei lá Nem descobrir Sabe o nome dele Spider e aranha Sei lá Opa Aqui é homem, aranha e avião Nossa velho É tão bem feito Que no jogo tem que ter avião De sua posição elevada Beleza, bora Ali ó A segunda torre de vigilância Você tá Narrando a si mesmo? Quê? Não Claro que não A chefe jamais perdeu O agente Spider Já estou me arrependendo Ah, eu tô rachando do jeito que ele tá falando Não, se não tá coisa Muito bom, muito bom, muito bom Quem não conseguiu prestar atenção Eu espero que eu tenha conseguido Nossa, que dificuldade Come Não, pelo amor Pelo amor, tá difícil Oxe Mentira que eu tô com dificuldade De fazer isso aqui Aqui, pronto Bora Aí ó Outras torres aqui Ae, pronto Essa daqui foi mais difícil Essa daqui foi mais dificinho Beleza, pronto Mais uma torre Olha, tem mais um negócio ali Pronto, mais uma torre Beleza Bora pra lá Bora pra lá Nossa, velho Tô com o nariz tampado até agora, pessoal Desde o primeiro episódio Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá aqui embaixo Será que é? Tá aqui Ah, ué Ué, que que é isso, velho Ah, uau Uma das minhas mochilas velhas da escola Esqueci que tinha colocado rastreadores Olha Conseguimos achar nossas mochilas antigas, velho Será que tem alguma coisa de daora ali? Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Nossa, um monte Encontro de mochilas pra ganhar fichas de mochila Que você pode usar pra fazer equipamentos melhores Pra continuar Beleza Aham Maravilha Pronto Ali ó, ali ó, ali ó Hahahaha Hahahaha Ai, tô ratirando, velho Dito que ele tá falando que ele é agente-aranha Sum Sai daqui Outro assalto Vem que a gente é o agente-spider Oi, gente Spiderman, atire Olha que habilidade Ô, James, eu quero uma sala de frutas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Vem cá, toma Toma, toma, toma Toma Tome Rapaz, gente Pronto Aonde? Aonde? Ah é, aqui ó, tem mais deles Ah, que bonitinho Vamos lutar então Aqui é agente-spider Haha, muito bom Toma, toma, aqui é agente-spider Tome, bestões Pronto Aí ó, vamos logo lá pra lá Pra terminar nossa outra missão Beleza, Yuri Vou colocar a última torre de Chinatão Não é o agente-spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri A polícia pros jovens e o agente-spider Bom, seus anos dourados já se foram Por favor digam o que eu quero ouvir A partir de hoje, o agente-spider está oficialmente aposentado Ah, graças a Deus Preciso de uma bebida Todos beberão essa noite, Yuri Em homenagem ao inesquecível agente-spider Yuri Caiu o sinal Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção Muito bom, velho Muito bom, velho Então a gente-spider Pelo que o agente-spider se aposentou Pronto Ae As sorrisas revelam itens colecionáveis Desafios e missões secundárias no mapa Tá bom, a gente tem algumas missões secundárias no quarto As sorrisas revelam itens colecionáveis Desafios para as contas Ai, é nível 3 A gente é forte Pronto Ferrou Não quero que ninguém tire foto do meu peito, Lizinho Os instrumentos para o concerto estão no laboratório Será que o Dr. Octavius já foi? Será? Véi, cadê aonde eu tenho que ir? Ali Vamos pegar a mochila novamente Desculpa por ter pisado na bola Imagina, Peter Eles só estão agitados diante do triunfo em mim Não é engraçado Não sei como eles não desconfiaram Não desconfiaram ali Porque maior barulho de teia ali E maior barulho de vento, né Os caras não desconfiam Não, não, não Eu acho que no uniforme dentro tem alguma coisa para disfarçar, velho O otimismo desse cara é fora de série Parece que ele já foi embora por hoje Aqui, ó Posso mexer no traje à vontade Olha, tá no estilo aqui, ó Ae, pronto Pronto, pegamos o... Nossa, o que que é isso aqui, velho? É bom que a gente ganhou coisas para melhorar aqui, né? Agora e daqui mil e poucos metros Vixe Vixe Aqui, ó Bora, 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 bora Cadê? Aqui tem o agente Spider A gente se aposentou, mas eu ainda sou o agente Spider Nossa, velho, tem muito assalto aqui na cidade Toma Ah, olá O agente Spider estava com o salário de seus amiguinhos Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quero fazer a missão logo Toma Calabouco Vai atirar, meu amigo Toma Toma Toma, toma Toma Ae, bom Ae, tem mais algum? Ah, tem mais um aqui Toma Ae, pronto Missão concluída É então, velho Não tinha nenhum bandido até agora, né, Peter? Beleza, então bora logo pra cá Antes que apareça outro Quero logo fazer a missão logo Bora A gente pode localizar aqui Ah, nossas mochilas É, tem mais algumas mochilas Mas quem sabe Depois eu, no offline Eu pego essas mochilas aqui mesmo, pessoal Pra tá coletando aqui, beleza? Então bora vim pra cá então Beleza Zoom Nossa, velho, é muito bem feito esse jogo Pô Vé, tipo Nossa, velho, é muito bem feito Ó Eita, ó Eita Eita tropinhas Bora, bora Aí, ó Aí, ó Ó Eita Aqui é o Spider-Man Imagina você tá andando no meio do nada Aí tem o Spider-Man Aqui tem o Spider-Man Licença, desculpa Nossa Nossa, o que que eu tô fazendo? Nossa Nossa De sorte o que aconteceu, de sorte o que aconteceu Nossa, velho Eu não matei alguém não, né? Bora, bora A gente já chega em breve Nossa, tô demorado pra chegar, hein? Bora logo lá Tá E aí nós entra logo lá no laboratório, velho Aqui, ó Tá logo ali o laboratório Zoooooo Bora Entramos pela saída Pela saída não Pelo algum lugar aí louco E aí nós entrou aqui Beleza Agora nós tá com o Peter aqui, né? É, depois nós concluí aqui a missão Vem deixando o like, galerinha Não esquece do seu like aí, beleza? Nossa, velho, esse jogo é muito bom Beleza, agora a gente já vem pra cá, velho Vamos correr aqui no R2 Pra quem não sabe a gente corre aqui Beleza Pronto Acho que o doutor já foi embora Sobrou só nós É o aranha secreto Beleza E eu acho que muitos episódios a gente vai voltar aqui pro laboratório, velho Será que aqui não é? Ah, vai ser coisa aqui do uniforme, né? A gente já pode melhorar aqui nosso uniforme, velho Beleza Vamos ver o que aconteceu Vixe Vixe, descobriu O quê? Eu não sei o quê Ora, vamos, Parker É óbvio Me deixa explicar Podia ter me contado antes Eu queria Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo A minha família estaria em perigo E descobriram, e descobriram Acho que se você faz os equipamentos dele Também pode ser um alvo Nossa Tranquilo Vou guardar segredo Nossa, descobriram, velho No segundo episódio já descobriram Bom Aí, pronto, galera Dei uma volta aqui pra aliviar o nariz Desculpa aí Nossa, velho Não, pensei o que ele ia falar Depois eu falei Mas acho que ele não vai desconfiar Se ele não tá tão na cara assim Mas é que tava assim Pra demorar muito no trabalho, né? Beleza, então bora Pera, desculpa, tá com a respiração ruim aqui Lembrei, eu tô com o nariz tampado, beleza? Checar o e-mail Ó, tu Verifique seu e-mail? Que estranho Ele é de computadorzão Que isso aqui é a nossa casa? Seja demitido Terce Nossa, já que... Peter, a revelação do seu segundo emprego Vamos ver o que ele vai falar É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é Não importa Quanto trabalho duro Você não dá tempo para ajudar os outros Espero que não se importe Mas eu notei que o traje estava um pouco danificado E tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje Para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos Seu parceiro, Otto Oh, maravilha Vamos ver Uhum Agora você pode usar fichas de traje para pressionar Nossa Conclua a missão secundária e atividades de brava para ganhar fichas segura e para... Confecção Opa, peraí Fazer um novo traje automaticamente, um novo poder de traje e pressione X para continuar Use o menu de poderes de traje para retornar a qualquer poder anterior já desbloqueado Pressione X para continuar Trajes também podem ser aprimorados com modificações Desbloqueie a equipe e modificações aqui Conclua missões secundárias e atividades para desbloquear trajes e poderes do traje e modificações Use fichas para criar modificações Modificações aumentam suas utilidades e reforçam seu ataque e defesa Você pode equipar 3 modificações por vez para acumular efeito bônus Isso deve ser feito Eu não entendi nada Mas vamos continuar Eu não entendi nada, véi Eu só li e não entendi É isso É a vida Vida que segue Vida que segue, tá? É a vida que segue Cara, estou fazendo hoje, eu vou postar hoje esse vídeo Vamos ver o que vai acontecer, véi Olha, 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 olha ele! Espalha-me com o novo traje Eita, que traje lindo Olha que traje É nóis Ou agente aranha Ou agente aranha Que daora, véi Opaaa, provamba allenhoque que da hora velho e aí a gente é chique nos últimos concorda comigo pessoal a gente achei que nos últimos concorda comigo gente é xerque xerque beleza bora 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 então bora lá então pessoal e é isso bora aqui sim bora aqui agora aí ó então pulou agora nós temos que chegar até lá agora pessoal onde é nossa próxima missão aqui né velho vamos aqui aqui ó bora lutar hora de lutar com uma cheia de aranha muito bom vamos ver esse é o endereço do fish velho e é o que eu vou descobrir agora que o nariz tá atacado beleza então por isso que eu estou tentando respirar para escondou coisa no nariz mas não nossa ele nunca para de inventar e mobilitar então dispositivo velho com o projeto alto agora você pode fazer a teia de impacto segure x para confeccionar a tela a teia de impacto teia de impacto desbloqueada liberam novos dispositivos com fichas ou com peças encontradas em missões você pode usar fichas para melhorar cada dispositivo ganhei fichas concluindo missões secundárias e atividades urbano algo assim beleza bora voltar acho que isso pode dar certo então bora bora eu não consigo ler isso e eu devia ter trazido meu amor legal o doutor ficaria orgulhoso beleza opa opa tudo bem que vocês tome aqui é o agente espada tomo aqui é o agente espada tomo 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 ae vamos nessa aqui ó mostra eles têm bomba eles têm bomba galerinha então beleza bora vim para cá então que a gente é bom aqueles tomo 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 caiu pra baixo foi de f toma aqui é spiderman tomo 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 eita pega nossa 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 bomberá esta aqui tá me danificando Nossa, daqui tá dando e ficando Nossa, sai daqui, ó Seu merdinha, toma Aqui a gente, Spider Toma Aí, ó, pronto, pronto, pronto Toma Próximo Ah, a gente poderia atacar a bomba ali Ah, velho, tem um monte Toma, mas a gente não liga, porque a gente é o Spider-Man Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, aí Aí, pronto, mais um aqui, ó É só a gente usar aqui, ó Nossa, o cara usou a... Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, os caras tem umas coisas novas aqui Toma, toma Toma, pronto, aí Beleza Oxi Toma Nossa, mesmo assim o cara não foi? Toma, toma Aqui é Spider-Man Nossa, foi atingido Toma Toma, nossa, velho Você não vai, Jeff nunca Você não vai, Jeff nunca Beleza Beleza Toma Toma, toma Toma, aí, pronto Já deu, juntamos o zoom Beleza, pronto A gente precisa ir pra onde? Ó, é, a gente tem mais um Aqui, ó, tem mais um ali embaixo Nossa, que alegria receber visitantes Com... Cadê? Aqui, ó Ah, tem mais um aqui, só mais um Toma Aê Pronto, onda 4 Seu novo traje vem com o poder do traje Poder do traje Poderes com saída de habilidades especiais O poder do traje Atua, atua Acumula o foco de forma contínua Ao usá-lo, seu poder do traje Vai se regenerar ao longo do tempo Eita Oxi É, sim Toma Aê, pronto Pronto, pronto Não é pra dar dano É pra dar um daninho de quase nada No... Essa bomba aqui Mas... É mais pra atordoar É mais pra atordoar Toma, toma O bom que avisa, né, velho O bom que você tem sentido aranha Toma Bem-vindos à festa do AP Toma Toma Nossa, já tem uns aqui, ó Ah, é aqueles mesmo Quando a gente foi na torre do Fisk Nossa, até agora, amigo Toma Aê, ó Vem pra festa Festa do Tireira Tieti Aqueles Nossa, olha isso Nossa Nossa, sai daqui Nossa, velho Os caras são fortes, velho Os caras são fortes Pensou que os caras eram fraquinhos Nossa, olha isso Os caras se defendem Isso Não, não Tem que atacar aquele ali, ó Aí, ó Volta pra cima Volta pra cima Volta pra cima Eu vou desistir Não sou mais uma merda, não Opa Opa Tudo bom? Toma, toma Oi, 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 oi Toma, toma 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 Oi, 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 oi Toma Toma Chega Alguém se rende aí, por favor Vocês não querem se render, não Olha isso Os caras são fortes demais, velho Nossa Toma Errou no golpe, hein, amigo Aí, pronto Um foi de vasco Toma Aí, pronto Volta pro fundamento Nossa, ainda tem mais ali Que incrível Aqui é o nosso sentido aranha, filho Esquece Toma, toma Toma, toma Aí, tá preso Pronto Aí Toma Toma, toma Toma Não vem se achar um fortão não aqui comigo não Aqui é Spiderman Toma Aê, pronto Barra de foco cheia Maravilha, pronto Tamo de tudo cheio E lá, ele Nossa, velho Esse cara é impossível, velho Olha isso Os caras, os caras Os caras são os brabos Os caras são os brabos mesmo Toma 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 Nossa, isso O cara tá impossível Pronto Quero jogar um pra fora do prédio Cadê? Tem mais um? Tem mais um aqui embaixo? Tem algum aqui em cima? Ainda tem um ali Ah, que pena Pronto Pera aí Tome Tome Aê, pronto Olha essa Esconderijo do Fisk Concluído Beleza Pronto Já concluído aqui, pessoal E bom, galera Quem ainda não deixou o like Deixa o seu like Já se inscreve no canal Ativa as notificações Não vai perder nem os nossos vídeos E finalmente Noticiar um tiroteio Então a polícia tá a caminho Bom trabalho Obrigado Pronto Esconderijo do Fisk O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade Devem ser fachada também Fique de olho aberto E reporte se vir alguma coisa suspeita Beleza Aqui são missões secundárias também Que tem, pessoal Beleza Então bora vir logo pra cá Volte a esconderijo do Fisk Concluído Ah, acho que a gente tem que voltar pra cá, hein Ou pra gente voltar pra cá Ah não, é outro esconderijo Ali, ó Pra lá, pra lá, ó Zoom Aí, ó Pronto Habilidades Spider-Man Zoom Aê R2 Olha A gente dá até mortal É claro Até o Spider O Agente Spider Vé, gostei muito do Agente Spider Vamos, vamos, vamos Bora, bora Bora Lerinha Essa série vai ser muito incrível, pessoal Uma série muito bom Um jogo muito da hora demais, pessoal Um jogo que vocês amaram demais aqui Ninguém pode usar o Doutor Beleza Monumento, tira minha foto do prédio Pronto Tá, peraí, então Beleza, eu posso vir aqui, então Tire foto de monumentos Vamos lá, você vai pra ganhar ficha de monumentos Vou ver se acha outros locais importantes pra fotografar Ah é, da hora E tem muitas missões, aliás Temos crises infimes ali Temos monumentos, mochilas E até o final da série, pessoal A gente vai ter muitas missões secundárias Então se vocês quiserem que eu faça as missões secundárias também Vocês vão ver Tá bom? Peter, é o Martin Lee Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco Ah, tá bom Acho que o entregador do carbono ficou preso no trânsito Ah, tá bom Só me avisa quando estiver pronto e eu passo aí Ótimo Até mais tarde Opa Bom, tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando pela cidade Beleza Explore a cidade para aprimorar seus equipamentos e habilidades Olha, tem ali, ó Mais um negocinho ali, ó Acho que nós temos que ir nessas torrezinhas Numa missão secundária liberada É, galera Temos muitas missões secundárias também Vocês viram que eu faço as missões secundárias em live também? Ali, ó Tem uma ali Que aqui eu acho que é tirar foto de monumento, né? Não sei o que é isso aqui Beleza Aqui, ó Desbloquear Aqui, ó Pronto Vai, sobe Vai, sobe, sobe Isso Nossa, quase que eu caio Beleza Vamos fazer aqui uma missão secundária Bora Aqui Desbloquear Desbloqueando aqui É mais um negocinho aqui Desses rádios aqui, velho Aí, pronto Ó, começando a ficar mais difícil Toys ativadas do distrito Então a gente tem que ativar mais três torres Ali, ó Tem logo uma ali Ah, tem uma logo ali, ó Beleza Pronto Vamos Bora Estou com pressa Ah, tá É só clicar por lá Beleza A gente tem algumas missões secundárias Porque a gente tá com bastante tempo, pessoal Então dá pra fazer até três missões secundárias Beleza Pronto, bora aí Tá um pouco longe Mas bora aí, pessoal A gente ficou um pouquinho de tempo livre Mas agora a gente já consegue ir, né? E bom, pessoal Como eu falei Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum Mais dos nossos vídeos aqui, tá bom? E esse segundo episódio aqui Já tá incrível, pessoal Então se vocês quiserem Que eu passo a cada Todo episódio de uma horinha Bom Cadê? Beleza Sim Tome, tome Bora, 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 bora Nossa, quer lutar mesmo com o cara que tem poder? Nossa, tem cara com arma ainda Bora, bora Quadrado, quadrado, hein? Aqui esquece, filho Toma, toma Pronto Aí Toma, toma 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 Aí Pronto Bora então lá Pra lá no negócio da Tia May Bora então pro negócio da Tia May lá, pessoal Bora que isso aqui é um filme, aqueles Bora, bora Eita, como a gente é habilidoso, ó Ó, ó Eita, como a gente é pro players Zoom Ali, ó Logo ali O negócio da Tia May que vai ter, né? Oh, não Isso aqui não é do laboratório, velho Ah, não Isso aqui não é do laboratório É, não É o negócio da Tia May Ah, tá Bora Bora Ah, então eu vou ter que ir lá Pra lá Então eu vou ter que ir pra lá Antes da festa, velho Bora, bora Aí Ué, cadê? Ô chinelo aqui Oxe, cadê? Ah, é ali pra cima, é? Ah não, é ali, ó Zoom Aqui, ó Aqui, ó Ué Beleza, bora, bora Ah, é aqui, ó Nossa Claro que eu sei Eu sou o Spider-Man O agente Spider-Man Bora, 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 bora Bora, bora Sai daqui, fi Sai daqui Toma, toma, toma Toma Sai daqui, ô Seus infelizes Toma Toma, toma Ficou atordoado também Beleza Ó, ó, ó Tem mais um aqui, ó Pronto Já derrubamos Nossa, e aí É perto da casa A gente é May, velho Mas deu a maior volta Aqui, ó Pronto Mais uma parte da missão aqui É isso, galera Esse vídeo parece que tá ficando longo Mas é a vida, viu Não se esqueça de deixar o seu like Para marcar presença aqui no vídeo E se inscrever no canal também, né E ativar o sino de notificações Pronto, pessoal Desculpa aí Tá fazendo aqui Tentando muita respiração Porque eu tô com uma Estampada O vídeo inteiro tô falando isso daqui Me desculpa Beleza Então bora, então, pessoal Pra lá, então Ué, pra onde que a gente tem que ir? Ali, ó Ela é uma boa companheira Fale com o Martin Eu esqueci que a gente não pode usar aqui Nossos poderes Ah, já fiz uma vez Já vi um vídeo desse aqui Bora ajudar o Martin ali Martin, desculpa o atraso Chegou na hora certa É só distrair ela Enquanto a gente prepara tudo Tá bom Ah, tá, te amei Olha, minha tia favorita Peter, que surpresa boa Quer ajuda? Ah, sim, claro Tem umas caixas pesadas Não, não, não Tipo, ainda não Quer dizer, eu vinha... Ha Como é que vai acontecer, pessoal? Não, quer dizer Meu aluguel tá atrasado Mas... Não, eu tô... Eu tô bem Problemas com amor de novo? Que? Não, nada Queria que você e a Mary Jane Se entendessem Ela é ótima Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos Desembucha Fala ser eu, brincadeira Nos últimos anos Você me ajudando na faculdade Trabalhando aqui Você sacrifica tanto E... Não pede nada Eu só queria que houvesse mais gente como você Eu disse Há cinco anos Você chegou aqui Inspirada pela minha missão De ajudar o próximo Agora é você Que me inspira Que romântico Que é esse cadeiro Parabéns, parabéns Beleza, vamos ver o que vai acontecer Ah, queria ter feito mais Bom, a May sempre diz Que se você ajuda alguém Ajuda todo mundo Ah, bem que a May podia ir à prefeitura Ensinar umas coisas pra eles Tá vibrando o controle Porque tá vibrando o celular também Eu tenho aqui Não, obrigado de novo Pela festa E tudo Foi muito legal O dia do mundo vai desconfiar Aquele é o homem Aqueles Mensagem da Yuri Vou checar lá fora Vamos, vamos lá fora O quê? Foi da minha tia Tenho que sair daqui Antes que meus filhos se escutem Bem, ó, ó Pera aí Quero falar Bora, bora Bora, então Bora sair Só escutei Só escutei, velho Beleza Então bora fazer mais uma missão Pessoal Depois do nosso vídeo Vai estar infelizmente Já encerrando Tá bom? Alcônia na parede Beleza Bora, bora, bora Que hoje é dia De deixar o likezão Se inscreva no canal Você também Bora, então Então Essa série Tá sendo uma das séries Mais incríveis Que eu já tô trazendo no canal Beleza Já está de noite Na igreja Ela é uma boa companheira Beleza Pronto Mais uma missão concluída Bora pra lá Vai ter algum vilão Acho que vai estar lá Pessoal Acho que vai ter algum vilão Lá Bora Puxa Tá movimentado Times Square Times Square Como que é? Não esqueço como fala Times Square Beleza Cadê o rádio? Cadê o rádio, Peter? Galerinha, já segue Nosso Instagram aí também Beleza Tá bom? Eu sei que o jogo Não é tão novo assim Já que foi lançado Mas eu gosto de trazer aqui Ainda mais nesses dias Que eu compro De vista na festa Mas é Eu tive que ir pro laboratório Me desculpe Não precisa se desculpar Só queria que soubesse Que o que disse Significa muito pra mim Sempre me pergunto Se estou fazendo certo com você Peraí Para que você se perguntar Depois de perder os meus pais E o tio Ben Eu poderia entrar em crise Muitas vezes Se não fosse por você Bem a recíproca Verdadeira Só queria que você soubesse disso Estou perdendo esse Eu nem sei o que Ah, eu acho que o senhor Precisa da minha ajuda Vê que o robô Falhou, falhou A gente se vê, querido Ah, esqueci o nome Desse parque aqui Nossa, caiu na água Caiu na água, pessoal Tá difícil Tá difícil, quero sair da água Que susto, a pessoa levou um mau susto Aqui é uma espalha Bora Bora Aí, tamo chegando A Yuri disse pra ser discreto Preciso entrar pelos fundos Beleza Temos 1010 Venda de narcóticos Bora, 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 bora Entra aqui, ó Entra aqui Aqui é Spider, minha filha Representa aqui Agente Spider Ai, galera Desculpa aí Meu nariz tá tacando demais Gente Que existem aí Melhoras pra mim E é isso Vamos ver o que vai acontecer Eu tô perdendo a paciência Onde Tá A pasta Tem mais alguém aqui Deve ter pegado Ixi Quem são esses caras? Somos os únicos aqui Vamos achar a pasta Ou você morre Ai, ferrou Ela morre, se me notarem Preciso atacar em silêncio Tá, beleza O que eu faço? O alarme silencioso era sério Bandidos de máscara E uma refém Parece um assalto em curso Entendido Enviando unidade Enquanto isso Não deixe a situação piorar Beleza Vamos por onde? Vamos por onde? Aqui, ó Aqui, ó Beleza Aqui, ó Vou ser discreto Não posso alertar os outros Peraí Pronto Toma Esse casulo de teia Parece tão aconchegante Beleza Então bora ali Bora aí, ó Pronto Não toque na arte Derrote os inimigos Sem fazer barulho Beleza Sem fazer barulho Dá pra perceber Que eles são fortes, hein Véi Aqui, ó Aqui, ó Vou jogar teia do alto Pronto Quietinho Opa Cuidado Fica Fica atrás De um inimigo Para o abate Fica atrás De um inimigo Para o abate Fica quietinho Agora E agora E agora E agora, vei Perdidão, tô perdidão Tem alguém vindo Vão me ver aqui embaixo Não, não, não Vamos ver Corre Pelo amor Bora Aê Nossa, véi Fique quieto Até fiquei quieto, véi Aqui, ó Cê tem alguém aqui Onde está? 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 Caso sejam atacados Inimigos de ícones de perigo Farão que você Detectar Em inimigos próximos Você pode atrair Inimigos lançando Teia na superfície Objetos próximos Para provocar distração Onde está? Onde está? Peraí Toma Ai, rapaz Até fiquei quieto Poder do traje pronto Maravilha O que é isso aqui, véi? Beleza Bora, bora Ah, uma câmera Uma câmera, véi Vixe Amigo Se eu ganhasse dinheiro Toda vez que falam isso Come É Mary Jane, né? Ou não? É Sem ti O mesmo que você Trabalhando Bom Eu estava Que romântico Desculpa aí, pessoal Desculpa aí Bom O Robin Não sabe que eu estou aqui E não era uma invasão Alguns minutos atrás Vou explicar Oxe Não era invasão então, véi 15 minutos antes Beleza, bora ver Ah, posso ajudar? Oi Mary Jane Watson Vou escrever sobre o leilão do Fisk Olá O Craig disse que seria amanhã Eu Gosto de adiantar as coisas Bom Eu não Você tem que voltar amanhã Certo Tá bom Desculpa Oi, Craig Não, desculpa É que Vamos precisar de outra matéria De capa Não sei A reportagem sobre o expressionismo Pensando bem Acho que dá pra ser hoje Certeza? Você tá aqui Vamos aproveitar a chance Obrigada Craig Deixa pra lá Tudo certo Galera Ficou quieto Aqui nessas partes aqui Pra deixar vocês assistirem também Tá Beleza 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 Bora ver Olha essa girada Olha E essa girada Vamos Beleza A gente tem que vir pra cá Vamos olhar A madura A madura Estou me seco Vamos ver Investigar Ué, pra não investigar tudo isso aqui Fale com a proprietária Beleza Beleza Vamos começar Pronto, tirou uma foto O senhor Fiske tem um gosto apurado Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional Fiz várias vendas pra ele Vamos prosseguir, por favor Sim Bora lá Nem sei porque eu tiro a foto Pronto Pode mostrar Pode mostrar Pode mostrar O que tem pra mostrar Ué, velho Entendi Aham Aqui, ó Beleza Fala aí Pode falar Pode falar Essa obra magnífica É um exemplo Do efeito tradicional Da técnica de pintura Tarashikon Os dois mil São tão imponentes Que dá pra ver O que é que eu gostava Mas o estilo dele Ele adorava a dualidade A destruição Vé, a gente tá falando Do Fiske Desde o primeiro episódio Hein, galerinha Teve alguma irregularidade Nas vendas Que você fez pra ele? Não Não Claro que não Não que eu soubesse Aham Sim, eu sei Vamos esperar logo Porque ela demora, velho Ela demora Oxi Olha o gold Mas eu estou a gold Ué, cadê Aqui, ó Note os entalhes dourados Nesse conjunto De chá cerimonial É que um amigo Da promotoria Disse que eu fiz Que vendia obras de arte Pra lavar o dinheiro De roubos Eu Não sei nada Sobre esse assunto O louco Pode continuar falando Eu estava pensando Agora que ele foi preso Se você já notou Alguma coisa Estranha Quer saber Na verdade eu não tenho Muito tempo Que tal tirar uma foto Da capa enquanto dá Quando eu falei Com meu amigo Da promotoria Sobre o artigo Ele disse que o seu nome Era família Vamos tirar a foto Fique bem aí Vai querer sim Não, eu não vou esperar aqui Pronto, tirei a foto Tirei a foto Tirei a foto Tirei a foto Por favor, eu acho Que hora de você ir Ah, eu posso Ir ao banheiro rapidinho Está bem Me siga Só o banheiro Eu quero ir no banheiro Tá bom Eu tirei a foto Pois é E você nunca mais vai voltar Ué O banheiro feminino é logo ali Não demore Claro Eu já Tá bom Claro que eu vou voltar aqui Né, vai que a gente está explorando Né, pessoal Até fiquei quieto, véi Até fiquei quieto Aqui, ó Tá aqui o banheiro feminino Beleza Acho que a gente vai conversar com o Spider Com o Peter Olá, Craig Engraçado você me ligar Porque a repórter que você mandou Não está fazendo o artigo que combinamos Não, ela está aqui agora Tenho que entrar na sala dos fundos Se a estátua é o que eu estou pensando A história ficou bem Quando a pessoa suspeitarem Complicada Como assim ele precisou remarcar Se não é sua repórter Quem é essa, Craig? Quieto Quem está na minha casa de leilões? Ué Meu Deus Ué Ué Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa E depois disso você vai se ver comigo, Craig Caramba, ela está brava Isso é uma ameaça mesmo, Craig Caraca Aham Claro, Craig Ah, sai daí, mulher Certo Não acredito em você Bora, bora, bora Conseguimos Conseguimos O Peter me falou disso Conseguimos, conseguimos Eu não usava para esconder provas Por que os policiais não levaram? Eu sei que você está pobre Mas como? Será que não tem nenhuma pista por aqui? Ué, aqui, ó Aqui, ó Investigar Ué Ela deve ser bem próxima do Fisk É amiga do Fisk É esposa, brincadeira Aqui, ó Bora investigar aqui também Beleza Vamos examinar mais uma vez Uma coisa na mão dele Ué, velho A gente não sabe o que que é Vamos examinar também isso aqui Beleza Agora a gente já pode examinar aqui a estátua Aê, pronto Aê, pronto Moveu 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 Beleza Beleza Quero algo que se move Pronto Pronto Peraí Deve ter alguma coisa Beleza Já mexemos Já virou Rapaz Que difícil Olha, essa missão aqui está difícil, gente Segredo da estátua do Fisk E se eu fechar a boca Ah, nem percebi também que fechar a boca Boa Boa Ué, velho É aqui ainda, velho É na estátua ainda É na estátua ainda, velho Não é possível não ser na estátua Tem que ter outro lugar para examinar Tem que ter outro lugar para examinar Aqui, ó Aqui, ó Tem outro lugar para examinar Vamos examinar aqui, ó Vou pegar para nós Pronto Aqui, ó Ah, nós colocamos ali, ó Aí vai ter ligação É outro, é outro, é outro, é outro É outro, é essa aqui, ó Peraí, bora examinar aqui de novo, velho Bora examinar aqui de novo Bora ver qual que é Ele está segurando alguma coisa Ah, é aquilo ali, ó Está segurando aquilo ali Ué, velho Mas não sei, velho Acho que é isso aqui, ó Estou achando Estou desconfiando que é isso aqui, ó Acho que é isso aqui Estou achando que é isso aqui, hein É isso aí, galera Que episódio tem isso, hein É isso, pronto Pronto Maravilha Ela vai entrar, ela vai entrar Nossa Olha os caras doidão aí, olha os caras doidão aí Nossa Meu Deus O cara não fez isso, velho Cadê a estátua? Lá, lá, lá dentro Ué Onde a Mary Jane está escondida ali, ó Beleza Que romântico que eles Falou o cara que eu salvei há cinco minutos Olha Eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Só ele que consegue Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Pera mais fácil ele levar também Ver os tubos Isso aí Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim que eu imaginei Eita Olha o romance A Ariana está mandando nós olhar ali pra cima Pronto Aê Sim, tá certo Tá bom É melhor me livrar desses caras Antes de continuar Ok, Pete Estou escondida perto da entrada É só dar um sinal de orgulho Toma, toma, toma Toma Nossa, esse cara é impossível, velho De lutar Nossa, galera E o episódio está grande, hein Nossa Vamos ver se eu fracassou Vixe Alerta disparado Mataram o refeio Nossa É, galera A gente tem que ser mais discreto, pessoal Eu estou achando, galera Que eu vou deixar agora Para o próximo episódio Porque esse episódio aqui Já está muito longo, tá bom Então, próximo episódio Não se esqueça Deixe o seu like Se inscreve no canal Para termos o segundo episódio Valeu, Cadão Castil Falou todos É nóis Tamo junto Falou Falou Tamo juntando vocês, pessoal Pode deixar E a pasta